Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo eu vim trazer para vocês os melhores descontos, os melhores cupons, as melhores promoções da Nike atualizado. Estamos agora no mês de abril de 2023, então todos os meses você tem acesso a uma lista de descontos para Nike atualizado. Inclusive já estou aqui na tela do meu computador, dentro do site oficial da Nike. Então para você pegar essa lista de descontos da Nike atualizado todos os meses, vou te mostrar agora o que você precisa fazer. Inclusive se você ficar comigo até o final do vídeo, no final do vídeo vou te entregar um bônus de 4 sites, 4 lojas da internet, que estão te dando ótimos cupons, ótimas promoções. São lojas parecidas com a Nike, que você compra também produtos relacionados a artigos esportivos, produtos de moda, muito bacana, tênis. Está valendo muito a pena esse vídeo, fica comigo até o final, vou te mostrar os melhores descontos aqui da internet. Então para você pegar galera todos os meses a lista de descontos da Nike de cupons de promoções, você deve estar utilizando o site parceiro da Nike, que é o Cupom99. Cupom99 é um site de cupons de desconto, de ofertas, promoções e descontos que tem uma parceria com a Nike. E por conta dessa parceria com a Nike, você consegue todos os meses acessar uma lista de descontos e promoções. Às vezes tem alguns cupons, tá pessoal, tem mês que não tem cupom, tem mês que tem apenas oferta, descontos aplicados ao produto. Já vou te mostrar como é que funciona para ganhar esses descontos. Então inclusive vou testar o cupom com vocês, para te mostrar que está funcionando. Tá galera, então vou deixar o link desses descontos da Nike para você aqui na descrição do vídeo e o link também aqui abaixo no primeiro link do comentário fixado. Quando você clicar nesse link, você vai cair aqui nessa lista de descontos da Nike, de cupons, de ofertas, para você comprar na Nike mais barato. A minha recomendação é que você não clique ainda nesse link, pessoal. Porque primeiro eu vou te mostrar como é que você aplica o teu cupom, como é que você pega o melhor desconto. No final do vídeo eu vou te mostrar bônus de cupons e ofertas, tá? Então, temos agora, pessoal, ainda hoje, dia 6 de abril de 2013, tem um cupom funcionando, que é o cupom de 20% em produtos Jordan, tá? Esse cupom é válido somente hoje ainda, pessoal. O último dia é o cupom de 20% de desconto em produtos Jordan. Jordan, que é uma marca muito famosa, só produto de qualidade, você consegue um cupom de até 20%, tá bom, pessoal? Então, o que acontece quando esse cupom é expirar? Por exemplo, hoje é o último dia. Amanhã vai ter esse cupom? Não vai ter mais. O que acontece, então? Essa lista, pessoal, está sempre sendo atualizada. Então, a partir do momento que cupons, ofertas, promoções e descontos vão expirando, logo em seguida vão chegando novas ofertas, novos descontos e novas promoções. Então, essa lista está sempre sendo atualizada, ok? Então, pode ser que quando você clicar no link aqui abaixo para pegar os descontos, já vai ter chegado mais cupom, mais desconto, vai ter outras ofertas, tá? Mas a forma de economizar é a mesma. Então, já vou aplicar o desconto, o cupom com vocês, para te mostrar que está funcionando. E além do cupom de 20%, você consegue um desconto de até 70% de desconto em produtos selecionados, uma lista de produtos Jordan com até 60% de desconto e um link aqui, ó, galera, de frete grátis em compras acima de R$199,90. Eu gosto, pessoal, eu, Alex, particularmente gosto mais das ofertas, como, por exemplo, até 60% e 70%, porque essas ofertas te dão acesso a uma lista de produto com o desconto já aplicado. Então, você não precisa colar o cupom no carrinho de compras para ganhar o desconto e tudo aquilo lá. Você só vem aqui, ó, clica aqui, ó, até 70% off em produtos. Clica em ativar oferta. O cupom 99 vai te redirecionar para o site oficial da Nike e vai te dar acesso, pessoal, a uma lista de produtos com o desconto aplicado, com a promoção. Ó, está carregando, tá? Está carregando a lista. Às vezes demora um pouquinho. Vou abrir essa lista aqui também. Até 60% em Jordan. Ativar oferta. Vou ser redirecionado. Internet está um pouquinho lenta, pessoal. Deixa eu pausar o vídeo e já volto aqui, beleza? Bom, pessoal, já voltei aqui com o vídeo. E minha internet havia dado uma lagada, deu um bug aqui. Então, vamos voltando ao assunto do vídeo. Nas ofertas de até 70% e 60%, você pode vir aqui, ó, clica em ativar oferta, que você vai ser redirecionado para uma lista de produtos com desconto, tá? Mesma coisa aqui em Jordan, clica em ativar oferta até 60%, tá? Então, o que acontece nessas listas de descontos? Você tem acesso a ofertas, a descontos aplicados ao produto. Como, por exemplo, suponhamos que eu queira comprar essa camiseta Nike de Anis, masculina. Veja que ela está com uma promoção aplicada de 73% de desconto. Se eu clicar na camiseta, eu vou ver que o preço, o preço, pessoal, original dessa camiseta é 329,99. E com a promoção de 73% aplicado, 89,99. Mas veja que tem até o momento, no caso, no momento agora, tem apenas o tamanho P da camiseta. Então, por que a Nike dá esses mega descontos nessas listas de produtos com desconto aqui, em pareceria com o cupom 99? Na verdade, essas listas, pessoal, geralmente é um limpa-estoque, tá? É produtos que estão acabando o estoque, eles colocam num preço, assim, maravilhoso, que você pode estar comprando para presente ou para você mesmo, esses descontos aplicados ao produto, tá? É muito desconto, galera, muito produto na promoção. Vale muito a pena a compra, tá? Então, vem com o descontinho aplicado no produto. No cupom já é diferente, você vem aqui, ó, os produtos já vêm com desconto, mas ainda você pode colar o cupom nesse produto para ganhar um segundo desconto bônus. Então, aqui o cupom de 20% em produtos Jordan. Como é que eu pego o meu cupom? Clico em ver cupom, tá? O cupom 99, ele te dá acesso ao cupom e copia o teu cupom automaticamente. A única coisa que você vai ter que fazer agora é clicar em ir para o site. Clicou em ir para o site, você é redirecionado para o site da Nike. Então, o cupom 99, ele já copiou o teu cupom no automático, quando você clicou em ir para o site. Tá bom, pessoal? Agora você cola o cupom no teu carrinho. Então, eu vou comprar um produto aqui, ó, por exemplo. Vou comprar, por exemplo, esse tênis Jordan, por exemplo. 1.199,99. Ele já está com uma oferta, um desconto aplicado de 20%. Então, em si, o produto já no desconto está com 20% de desconto, que são 200 reais. Então, eu tenho aqui, ó, tamanhos ainda, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44. Eu vou comprar o tamanho 40. Vou clicar em adicionar ao carrinho. Finalizar compra. Agora aqui, pessoal, finalizar a compra, já tem um desconto de 300 reais. O que é esse desconto de 300 reais? É um desconto que já está aplicado na oferta, tá? Os 20%, na verdade, não deram 200, deram 300 reais de desconto no produto. Então, como o cupom está copiado aqui, ó, cupom de desconto, você clica com o botão direito do mouse, colar. Cola o teu cupom no carrinho. Se você está pelo celular, segura o dedo no cupom e clica em colar. Então, veja o preço mudando de 1.199, inserir. 959. Com 99. Cupom inserido. Desconto de total, 540 reais, tá, pessoal? Então, aplicando o cupom ficou 959 reais o preço do nosso tênis. Beleza? Beleza, pessoal? 959,99. Certo? Então, o cupom funcionando. Hoje, pessoal, o último dia desse cupom. Então, pode ser que quando você clicar no link da descrição do vídeo, vai ter outro cupom. Ou ainda não vai ter novos cupons. Talvez vai ter só os descontos, as ofertas. Mas, essa lista está sempre sendo atualizada da Nike, aqui no cupom 99. Geralmente, no início, na metade e no final do mês, tá? Na verdade, toda semana vão chegando ofertas, descontos. Na medida que vai chegando ofertas, vai sendo atualizada no site. Eu vou deixar para vocês também, aqui na descrição do vídeo, os grupos do WhatsApp e do Telegram do cupom 99. Então, o cupom 99 é um site de cupom de desconto, de ofertas, promoções, enfim, que tem grupos no WhatsApp e no Telegram. E você consegue entrar dentro desses grupos pelo link da descrição do vídeo. De segunda a sexta-feira, são publicados dentro desses grupos os melhores cupons de desconto, os melhores descontos, as melhores ofertas, as melhores promoções da internet. Tanto para a Nike, como também várias outras lojas da internet. Hoje, o cupom 99 já é um site de cupom de desconto parceiro de quase mil lojas. Então, já são, pessoal, quase mil lojas cadastradas no cupom 99. É muita loja, muita parceria, muito desconto, é muito cupom. Então, eu prometi para você que ficasse comigo até o final do vídeo, que eu te entregaria cupom ofertas bônus. Vou deixar o link dessas lojas bônus, desses cupons ofertas bônus, descontos bônus, aqui abaixo, no primeiro link do comentário fixado, beleza? Primeira loja, primeiro cupom bônus. É as ofertas, os descontos da Adidas. Cupom 99 tem uma parceria com Adidas. E agora, no mês de abril de 2023, por exemplo, você consegue acessar uma oferta de até 60% em produtos de outilete. Segunda loja bônus, loja da Netshoes. Cupom 99 tem uma parceria com a Netshoes. Mês de abril de 2023, agora. Até 85% em tênis. Então, você compra tênis mais barato na promoção. E até 80% em produtos selecionados. Tem também, pessoal, um desconto de até 77% em produtos da Nike. A Netshoes tem uma parceria com a Nike. Então, você compra produtos Nike também na Netshoes. Na promoção, na oferta. Terceira loja bônus é a loja da Centauro. Cupom 99 tem uma parceria com a Centauro. E você consegue agora, no mês de abril de 2023, um desconto de até 80% na Centauro. Em uma lista de produtos, por conta do desconto especial de aniversário da Centauro. Até 80% de desconto. Última loja bônus, loja da FUTFANATICS. Cupom 99 tem uma parceria com a FUTFANATICS. E você consegue também até 80% de desconto na lista de produtos. E cupom de 25% e 10% de desconto. Beleza? Todas as lojas, essas lojas que eu te mostrei, vendem artigos esportivos, tênis, camisetas, bermudas. Muita coisa bacana. Esses cupons e desconto bônus estão aqui abaixo. É no link do comentário fixado. Descontos, cupons, ofertas, promoções da Nike. Na descrição do vídeo. Grupos do WhatsApp, Telegram, na descrição do vídeo. Também, beleza? Então, basicamente, galera, esse aqui é o vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like. Se inscreva no canal, isso vai estar ajudando bastante. Eu espero de coração que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida relacionada ao vídeo, pode fazer o teu comentário aqui abaixo nos comentários. Se você tem alguma dúvida sobre a Nike, sobre o uso de um cupom, sobre alguma oferta, ou você está precisando de algum desconto para alguma loja, tem alguma dúvida sobre o vídeo, qualquer coisa, comenta aqui abaixo. Vamos estar te respondendo na medida do possível. Então, volta a dizer. Espero de coração que eu tenha te ajudado. Até o próximo vídeo. Valeu! E tamo junto!